E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm, e hoje a gente vai analisar o replay do nosso querido e amado Omar. Ah, detalhe, só um detalhe, Omar está com o BB-8, o BB-8 do Star Wars, não sei pra quem assistiu, mas é ele, é o robôzinho, tá? E o que a gente tem aqui? A gente já vai falar algumas coisas interessantes, então o que a gente tem no time dele? Abatur, Greymane, Kael'tas, Liming e Geslow. Quem que vai ficar na frente? É então, é complicado, a gente já vai falar sobre isso. E no outro time? Tracer, Greymane, que estão juntos também, outro Kael'tas, Abatur e Butcher. Tá? Beleza. Então o que a gente tem aqui? Primeiro, o Omar foi pro talento dos Globinhos, tá? Que faz o Shield, lembra que isso aqui é um pet antigo, tá? O duro de você ter bigode assim, que você quer ficar ficando, tipo, quer ficar atirando assim, sabe? Quer ficar brincando com ele. E o que acontece? O Butcher provavelmente vai nele, tá? Então, querendo ou não, ele tem que pegar isso aqui. Só que detalhe, os dois times tem Abatur. Só que como o time de vocês tem o Geslow, vocês vão ter que defender. Porque com Abatur você já normalmente defende, porque você defende, defende, ele vai pegando XP e você vai defendendo, defendendo, mesmo os primeiros, tá? Os primeiros só se... Tudo depende, mas... Então, de preferência vocês vão defender, tá? Mas a questão é, aqui você vai ter que, tipo, ficar muito ligado. Mas, tipo, muito ligado. Por quê? O Geslow é o Frontline, porque o Greymane não é na frente, ele vai pular na frente depois. Ops. Eu sempre faço isso, né? Eu fico pá. Então, beleza. E a gente viu que o jogo é longo, então a gente vai pegando algumas partes e vendo isso. Ok? Então, vamos lá. Tá, Omar. Foco aqui em você, tá? Olha o que vai acontecer. Caeltas tomou uma bombinha. Ele vai descer. Butcher tomou uma bombinha. Ele tá descendo. Você sabe que eles estão ali. Ok? Dá pra ver. Olha o que você vai fazer. Número 1. Você vai entrar onde tem bomba do Abatur. Tá? Aí você fala, Ricardo, como é que eu sei? O Abatur tá ali. É, desculpa. O Abatur tinha colocado uma bomba aqui que vocês tomaram antes. Então, ele tem uma noção. Mas agora, tem o Butcher e o Caeltas ali. Vocês estão com 100% do HP e, tipo, 40. Se você quiser dar pouco, você vem por aqui, ó. Você vem dentro do... Desse negócio. Mas olha o que você vai fazer. Tomou a bomba. Aí, nessa bomba, você já vira as costas e fala assim, falou. Não deu. Abraço. Mas você vai... Por quê? Você tá vendo a outra bomba. Você vai continuar. Outra bomba. E aí, o que vai acontecer? Você vai falecer. Tá? Você tinha informação, tá? O bom que você sabe disso. Mas você tinha informação que os caras estavam lá dentro. É só um acampamento. Não é o fim do mundo. Mata o acampamento e fica tranquilo. Certo? Tá. Foco aqui. Omar. Qual é a regra? Um time unido é um time feliz. Ok? Principalmente quando você não tem tanque. Porque o time que matar uma pessoa primeiro é o que vai ter, tipo, uma puta de uma vantagem. Com tanque, já é assim. Agora, sem tanque, é muito mais cruel. Então, foco. A Tracer apareceu. Tá? Então, batendo na Tracer. Batendo na Tracer. Olha só. Olha o que vai acontecer. O Butcher vai correr pro... Seu amigo ainda, hein? Seu amigo. O cara que você considera como... Nossa, você é meu colega. E ó. Olha você. Olha o seu amigo. Olha você. Você queria muito matar a Tracer. Muito. Achou o Grey Mane. Ó. Ó. E ó o que o Butcher fez com o seu time. Se você tivesse estourado o Butcher, seu time inteiro junto com você, vocês podiam ter matado ele. Aí. Olha o que vai acontecer. Matou. Aí todo mundo se fodeu. Fica com o seu time. E não vai pra frente. Você não é o tanque do time. Tá? Você vai ser o alvo. Primeiro que você é o Keltas. Você já é o alvo. As pessoas adoram pegar você. E olha. Olha o que você fez ainda. Reduziu. Quando você acerta o stun. Reduziu o seu stun. E... Aumenta o dano que você dá na pessoa que tá com o stun. Então. Querendo ou não, você quer stunar as pessoas várias vezes. Tá? E alvos fáceis. Como o Butcher, por exemplo. Quando o Butcher chega, você estuna ele no seu amiguinho. Ele não cura. Ele não faz nada. Acabou. Abraço. Certo? Então assim. Fica atrás do seu time. Atrás. Não na frente. Ok? Você... Ó. Quem estuna aqui? Gaslow não é stun 100%. Não estuna. Não estuna. Abatriz não estuna. Você é o stun do time. Você é o stun do time. Então toma cuidado com isso. Não vai pra frente. Fica atrás. Eu sei que é chato deixar o Gaslow na frente. Mas é a vida. Ele é o Gaslow. Tá. Eu só quero ressaltar uma coisa aqui. Na verdade, duas coisas. Número 1. A primeira coisa que você faz é se tonar. A primeira coisa em qualquer circunstância. E de preferência mesmo com o delegado. Por que mesmo com o delegado? Porque número 1 nessas circunstâncias você pegaria duas pessoas pelo ângulo. Tá? Número 2. Na dúvida você solta normalmente. Você solta isso. Porque lembrando que quando você aumenta a área do seu Q não aumenta o dano. Só aumenta a área. Quando a Living Bomb você não consegue soltar duas mais na pessoa. Então, querem ou não a melhor opção pra você começar hoje é o D mesmo. Então você tem certeza que você vai acertar a pessoa que você quer acertar. pode ver que a maioria dos torneios que você vê mesmo tendo uma pessoa o tornado estuna uma pessoa e passa. Porque ela tá com o D segurado. O que antigamente não era necessariamente bom. Tá ligado? Antes de uma pessoa você podia estunar tipo mandar o tornado mandar o que? Bomba a bomba. Então você estunava com a pessoa soltava o que embaixo do tornado que é isso que você faz e aí você ligava o D e aí bomba e explodia a bomba nele. Só que a gente não pode mais fazer isso mais. Então a melhor opção hoje querendo ou não quando você estuna é o D. E a primeira coisa que você faz sempre. Olhou um cara e estuna. Olhou um cara e estuna. Olhou um cara e estuna. Então aqui por exemplo você poderia ter estunado esses dois caras. Então o que você vai fazer? Living Bomb 1. Bateu. E aí você solta o stun. Só que as pessoas já estão se mexendo. Tá? Então é só uma coisa aqui. se você simplesmente tivesse soltado quando tivesse os dois reto a primeira coisa que você faz é mete o stun. Por que? Acertou o stun você solta o Q embaixo 30% a mais de dano no Q e já solta o Living Bomb. Esse é o kit do Caeltas que todo mundo hoje em dia tem que aprender. Estuna primeiro. Estão batendo no Thiago ali. No Thiago Andriotti que é o o Gueslow. Acho que está em cima da minha câmera. Isso aqui é o Thiago. É estuna que diminui o dano que a pessoa estuna, velho. Os nego estão parados e estuna. Certo? Mas não é isso que eu queria falar. É isso aqui. Olha que da hora, velho. Morreu. Aí matou isso aqui. Beleza. Foco nesse amiguinho. Foco. 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 O que é isso? O que ele está fazendo? Cara, e o pior de tudo é que dá para ver ele por causa desse negócio do Gueslow, tá ligado? Isso dá mais visão do que ele tem de ataque. Está vendo que a visão de vocês está tipo aqui? É isso aqui é a visão daqui. Vocês estão vendo o Abator. E ninguém vai fazer nada, velho. Tipo, nada. Olha. Olha que da hora, velho. Não, vou deixar isso aqui por um tempinho ainda, ó. Morreu um cara. O Abator está aqui. Aí ele colocou o negócio na Tracer de novo. Daí acho que ele percebeu. Porra, eu estou no meio da lane. Espera aí, já volto. Foco nele ainda. Aí ele ficou do lado dos bichinhos. Aí tipo, a Bliming fez É muito da hora ver essas coisas. Ah, acho que o cara clica o botão direito às vezes para colocar a bomba ou... E assim que ele anda e ele não viu que ele andou. Acontece isso às vezes. E aí ele não vê onde ele estava e tipo, ele estava viajando, viajando quando ele fez no meio da treta. Ah, vamos continuar vendo. Ah, outra coisa. Você pegou o Pyro Blast isso aqui. Não tem um problema com isso, tá? Muitas pessoas Ah, é Pyro Blast... Não, não. Porque primeiro, ali não tem Healer. Você só tem que falar... Primeiro, quando você pega o Pyro Blast, o que você vai olhar? Quem que eu não posso soltar? Na Tracer. Se ela acabou de usar o E, você pode soltar. Agora, Grey Man um ótimo Pyro Blast Target. Keltas, nossa, ele adora receber Pyro Blast na cara. Butcher, então, nossa, ele vem na... na cara do Pyro Blast. Então, foi boa. A Fênix do outro é um pouco mais fácil de ser usada. é zone, tudo bem. Mas o Pyro Blast tem seus... seus usos. Assim, e mesmo quando você tem Healer no outro time. Se não é um Healer que pode anular o Pyro Blast, é uma boa opção. É uma boa opção. A gente vai acompanhar aqui um... veio uma treta nervosa, que os negros tão causando. Então, o que aconteceu? Vamos olhar os seus stands, os seus negócios, e depois a gente vai ver outro clipe legal. Então, aqui, ó. Você, você já mataram um... o Grey Man, massa. Olhou, levantou o cara. Não soltou o... o Flamestrike embaixo. E aí, você vai soltar o Pyro Blast. Massa, você vai conseguir salvar o Gazzle. Sucesso. Ali, sucesso. Beleza, maravilha. Agora, o que você tem que fazer? Tá? Ó, lembrando, foco no Stun. Ó, o seu amigo é vida louca. Ó. Stunna, solta tudo embaixo. Legal. E a pessoa vai morrer. Legal. Até aí, tudo bem. Até aí, tranquilo. Tá? Só que é o seguinte. Vocês vão começar a ficar com pouco HP e vocês vão pra frente, véi. E olha isso aqui, cheio de bomba, ó. Ó. Por exemplo, agora. Vocês querem tanto matar o Joe, olha o que vai acontecer. Agora. Life baixo e você tá suave. Ok? Vamos lá. E tomou. Acabou. Aqui, mano, esquece, muda de ideia. Por quê? O Greymane reviveu. O Butcher reviveu. E tem o Abatur. Volta pra base. Você tem dois a menos. Tá? Na verdade, vocês, aqui na realidade, você tem uma cópia e 60% de uma pessoa aqui. Tipo, aí, olha o que vai acontecer. Só o Greymane e o Abatur. Ó, o Abatur já tomou, já deu um negocinho. E aí, de brinde ainda, vocês aqui, os dois aqui, bonitinho, dois, três e... Ó, matou um. E agora, ó. Greymane matou um. Você tomou stun, você morreu do Greymane. Aí, o Greymane vai continuar batendo no Bruno Tomaz aqui e vai morrer. Aí, vão matar o Greymane. Isso tudo porque vocês não voltaram pra base ali. É que vocês têm pressa. Por quê? O negócio tá morrendo. As pessoas tão morrendo. Volta, recupera o HP. Fica andando, anda soltando o Flamestrike. Se você sabe que o Abatur do time tá fazendo isso desde o início, anda soltando o Flamestrike. Tipo, Flamestrike aqui, Flamestrike aqui. Onde você vai andar, solta a Flamestrike pra ter certeza que não tem bomba. Mano, qual é a pressa de chegar lá? Mas o detalhe não é esse. Morreu. É... O Caeltas, a Liming, é... O Geslow, tá? E o Greymane tinha morrido antes. E olha o que o nosso amigo vai fazer. Todo mundo morreu. Todo mundo morreu. Ele se sentiu fora. Ele não tá sentindo uma parte do time. Gente, o que que é isso? Gente, o que que foi? E o pior de tudo é que a Tracer ulta e ela erra o ult, tá ligado? Ela... Mano, quando alguém vê o Abatur, é tipo, mata a porra da Abatur. Ah, essa foi ótima. Tá, Omar, lembra que a gente falou mais perto pra você não ir na frente? Você lembra? Olha o que você fez. Acho que eu não vou precisar falar, mas foco. Seu time tá atrás, você tá aqui. Ok? Vamos lá. Você olhou o outro Keltas, você tem necessidade de falar assim, eu sou melhor que você. Ele tomou Flamestrike, você não. Aí você falou, é agora. Sendo que o Butcher tá aqui embaixo. E você já viu. Ok? E vai. Tracer tomou ali. Apareceu a cópia do Butcher e você também viu, tá na sua tela. Mas você falou, não, não é isso que eu quero. O que eu quero é ele. Você ligou o Arcane Power, que você pegou no nível 20 de talento. Tá, você pegou duas cargas do D. Você pegou o Arcane Power, ligou e falou, é agora. no momento que o Piro Blast sai, especialmente se a pessoa tá lá na frente, se matar, sucesso. Se não matar, que pena. É isso. Você solta o Piro Blast, você vaza. Especialmente se tem um Butcher no seu time aqui atrás. Dois, no caso. Foco. Antes, não, tipo, ele não fez nada. Você tá indo só pra confirmar. Fala, eu quero ver você morrer na minha tela. lá. Ele vai ligar a barreira, não vai morrer. E... Onde você... Não, você entrou no range do Keep. Olha onde você foi. Olha isso aqui. E é óbvio que você vai morrer, né? E detalhe, os dois Butchers mataram o seu time inteiro aqui atrás. Ok? Então, você veio daqui até aqui. sem motivo nenhum. Porque não tinha motivo de matar de Kaiotos. Porque lembrando, se você matasse ele, você ia morrer também. Então, era um pra um. Mas, mesmo assim, tinha duas pessoas matando o seu time aqui atrás. Três pra zero. E detalhe, as pessoas só fazem isso depois de 20 minutos de jogo. Quer fazer isso no level 1? Faz, velho. Quer fazer isso no level 4? Faz. Mas, mas não faz level 22. Um minuto repensando sobre sua vida. Ok? Tá. A gente vai ver só duas coisinhas agora. O jogo vai terminar, tá? Os caras fizeram um... O outro time podia ter ganhado, mas ele falou, ah não, a gente não vai ganhar. Mas o que vai acontecer? A gente vai olhar o top que você podia ter feito no bot logo no começo do jogo, lembra? Olha a diferença. E... E também a gente vai ver como é ter o Gaslow no time, tá? Então, por exemplo, ó. Tá vendo que... O que que é isso aqui? Ó. Você vai lá, stunou duas pessoas, soltou o Flamestrike. Note que você soltou o D com o stun, stunou todo mundo. Flamestrike básico vai pegar também. E aí vai matar o Kael'tas, vai passar bomba pra ninguém e vai passar bomba pra ele. Tá? É isso que você tem que fazer sempre. Aí eventualmente vocês vão matar o Butcher. Só que agora a gente vai ver uma outra coisa. Olha só. O que que a gente vai ver aqui? Cara, você tem um Gaslow no time. A Tracer ia voltar. O Butcher já ia voltar. Vocês tem dois Kips. Tá? Vocês levaram dois Kips. Eles levaram um. Querendo ou não, a Lanes do top vai empurrar. Tá? Olha o que vocês vão fazer aqui. Vocês vão começar atacando. O Gaslow tá ali. O Gaslow tá ali. A gente vai focar no bicho aqui, ó. O Kael'tas soltou a Fênix. Já espalhou a bomba pra menininha. Só o Kael'tas aqui. Olha onde você tá. Na frente. Olha o que vai acontecer. Olha. Butcher. Vai matar. Já matou o Gaslow. Olha o que vai acontecer. Você stunou o Kael'tas em cima do stand do Imortal. Ele stunou você. Mano, você perdeu tipo 30% de HP do Imortal, velho. Do Imortal. E aí? Morreu? Morreu também a cópia. Isso basicamente nem foi o time inteiro. O Greyman nem tava aí. Tipo, ele nem tava aí. Beleza. Ainda aqui. De novo. Morreu o Greyman. Bruno Thomas. Vocês morreram 3 pessoas porque vocês tentaram matar o Imortal deles. Sendo que se você olhar o seu personagem que é o Gaslow e agora eles tem tipo 1 minuto pra matar o Imortal de vocês e eles vão levar o Imortal de vocês. Tá? Agora a gente vai ver a última coisa. Ó, a gente vai ver aqui. Essa é uma das únicas vezes que vocês realmente defendem no late game. Especialmente no late game. Por quê? A gente tem que lembrar que número 1 o Imortal dá muito dano. Ele dá zone. Ele dá stun. As pessoas têm que tomar cuidado pra onde ir. Tem uma série de fatores que as pessoas têm que tomar cuidado quando estão batalhando no Imortal de vocês. Ok? E olha o que vai acontecer. E detalhe. O Gaslow nem faz o que o Gaslow deveria estar fazendo. que isso já era pra estar lotado de torre. Mas lotado de torre. E mesmo assim... Ó lá. O Gaslow tá ali. A Tracer nem se mexeu. A combinação do seu time junto com o Imortal abraço pra Tracer. O Butcher foi correr e ele não pode. Porque ele viu o Imortal soltando o stun ali. Beleza. Estunou. Matou a cópia já. Matou o Butcher. Mano, só aqui foram duas pessoas junto com o Ultimate que vocês nem fizeram nada. Aí o que vai acontecer? O Grayman vai lá pra frente tentar matar o Joe. Passa em várias minas e vai morrer. E mesmo assim vocês vão levar basicamente três pessoas e vocês deveriam ter perdido quem? Ninguém. Porque o Gaslow morreu porque ele tava afim porque ele foi pra frente e morreu. Era pra ter as torres dele colocaram lá atrás. E o Grayman também. E agora que vocês estão... Todos vocês vão matar o Imortal deles. Então, não é questão tipo vou defender e vou atacar porque tem que atacar porque tem que defender. Primeiro, olha o seu time. Quem é o seu time? Cara, você tem um Gaslow no seu time. O cara... E olha o que ele tá fazendo. Ele tem Slow na torre área do stun e duas stuns, velho. Mano, ele pode fazer aqui uma barreira do Age of Empires e detalhe eles não tem healer. O dano que você dá neles vai ficar. Não é como se você desse tipo, cada poke a pior coisa de assassino contra assassino ou especialista onde você não tem healer a pior coisa é poke. Porque o poke fica. Poke quando você tem healer já é bom. Mas ele ainda dependendo do tipo ele tira. mas poke contra assassino ele fica. Poke não é só poke. É dano permanente. Então você fica soltando. E outra. A pessoa entrou na área do Imortal o Imortal vai olhar. Opa! Vou stunar aleatório. Se o cara for ranged eu vou stunar ranged. O cara passou perto eu vou stunar em... Mano, 20 minutos de jogo o Imortal não dá pouca coisa não. A gente viu você morrendo do Imortal o Butcher morrendo do Imortal 30... Mano, tem uma hora que o Keltas morre sozinho do Imortal. Do outro time. Sozinho. Não estou zoando. Não vou mostrar. Coitado do Keltas. Mas ele está full HP e ele vai no Imortal. Ele toma stun stun e empurrada e ele morre. Não importa o que você acha. Ainda assim se você está no meio da zona aqui está tendo várias magias em área às vezes é difícil você olhar o Imortal você dá um stun e o Imortal dá um stun em cima. Você tem um Gaslow você tem uma Hammer são pessoas que gostam de ficar parados em uma área muito boa defende você já está empurrando ok? Omar, no geral é só tomar cuidado para não ir muito para frente você tem muita sede ao pote às vezes você quer dar Pyro Blast tipo algumas coisas assim no geral óbvio maravilhoso Keltas é tipo maravilhoso e mas o que eu ia falar só que ele no nível 16 a segunda carga do isso aqui você não precisava neste jogo de novo dificilmente você vai usar duas cargas em uma batalha normalmente você pega duas cargas quando você pega no nível 7 o que o mocinho aqui pegou quando você liga a carga você dá dano então você liga dá um dano liga dá outro dano então você dobra o seu talento do nível 7 porque você melhora e se você quisesse usar bomba-bomba em duas pessoas e depois ou double stun e depois o flamestrike maior não era o caso não era o caso mesmo nível 16 você podia ter pego o que é o básico que é o dano quando você ataca com uma pessoa com a living bomb que você vai soltar em cima do stun você solo uma pessoa de 100x0 sem healer tranquilo mas coisa assim sabe o 2Ds não serviu pra você nada ok fora isso de boa então gente continua mandando os replays a gente vai continuar olhando eu sou o Cadão eu fico por aqui até a próxima e valeu e aí eu sou o Cadão